Tem perigo de tirar e tal, porque, tipo, a casa dela, ela, pelo menos ela pagou, não sei se estão pagando IPTU ou um documento, né, mas lá na casa dela ela pagou IPTU, ela disse que até é atrasada lá que ela não está pagando há algum tempo, mas ela, tipo, ela foi atrás desse advogado, ele levantou, ela pagou IPTU lá, e ela disse que conhece só uma pessoa lá que tem documento, mora próximo lá, que tem documento assim, que foi de uso campeão, e tal, foi atrás, e já tem o seu, já tem o documento que é o proprietário da casa. Aí, beleza, esse documento aqui é da casa dela, né, por que que eu sei que em 2007 ela comprou? Porque de 2004, eu só tenho que em 2004 vender para a Sebastiana, e aí, e eu tenho esse documento aqui que estava no meio do que ela me deu, que é o documento da casa dela, desse terreno, do lote 22, que é a casa dela do lado da minha, né, eu soube que ela comprou em 2007, porque ela tem esse documento aí que ela comprou a casa dela, né, em 2007, dia 23 de fevereiro de 2007, ela comprou esses dois terrenos, né, só que do outro eu não tenho, que ela perdeu, alguma coisa aconteceu com esse documento, que é, pelo menos, ela me deu tudo de documento que tinha, né, que ela falou, ah, eu não dei parte. Não, você fez bem, você foi atencioso, você foi preocupado, agora o que que você tem que fazer? Hoje você usa esse imóvel pra quê? Hoje, o que que acontece? Não tem nenhuma serventia, porque eu, é, é perto da minha casa, só que eu falei, eu não vou, o sul que tem lá, só erraram em dois, e mato lá, eu não faço nada lá hoje, porque, uma, que eu não tenho tempo de trabalhar, eu trabalho o dia todo, né, então não tenho tempo, pode só um dia, uma semana, então, eu não, e, tipo, eu tava, eu falei, vou primeiro falar com o advogado, primeiro, pra mim, saber o que eu faço, se, por que que acontece, eu, eu não quero vender o terreno, eu falei, mas, com o último caso, né, vender, ou, falar, ah, vai demorar muito esse processo, demora por quê? É, aqui perto, né, é porque, tipo, tem umas áreas que é invasão, não há invasão, mas, tipo, assim, aqui perto, tem um local que é invasão, ou invasão, não sei se você tem que ver o que que acontece, já umas duas vezes já aconteceu isso, tem uma, quando eu trabalhava aqui no próximo, eu trabalhava no aeroporto, né, aí tinha uma supervisora lá, que o pai dela morava nessa área lá, que, tipo, não sei se a invasão que queira, era um reto de um rio, de um rio, né, tipo, eram uns prédios do lado, aí tem um rio, e nesse lado desse rio, desse córrego, é, tipo, nascente, né, aí o pessoal construiu o caso, não sei se era da prefeitura ou tal, a prefeitura tirou eles de lá uma vez, né, e até deu um prédio de CDHU e tal, tirou essas, que era a área irregular de construção, né, tirou eles de lá, e aí, beleza, passou um tempo, já faz tempo isso daí, aí, seis anos, aí tiraram, beleza, aí virou o mato lá de novo, cresceu o mato, aí o pessoal de novo invadiu lá, aí essa prefeitura estava com casa aqui, derrubando e tal, aí falei, eu acho que não vai acontecer isso, mas eu falei, eu vou construir lá, não sei o que, aí vai que essa prefeitura fala que eu não posso construir ou qualquer coisa assim, e vai lá, derruba a casa, ou aparece um outro, Mas você viu que na matrícula esse imóvel não é da prefeitura, você viu que não é público esse imóvel, né? É, e que não é, mas aí, tipo, vai que tem alguém, algum desses outros proprietários, tipo, até onde eu vi, tipo, eu conversei com a Vânia, até onde eu vi a índole dela é, tipo, de uma pessoa boa, não tem? Tipo, ela não é, esse pessoal faz bolo, essas coisas, tem pessoa que faz o negócio na má índole, né, falar, tal, pelo que eu percebi da conversa dela, ela não tem má índole, e a atriz também não, não sei se eles, acharam que era um mau negócio, né, tipo, e eu, ou eles não, tipo, eles não moram aqui, né, a atriz mora em outro bairro, não sei nem como, ela falou que conheceu não sei quem, que mora aqui próximo, né, de comprar e tal, e ela comprou, né, aí, tipo, no rolo, elas compraram no rolo, né, tipo, eu fui a única pessoa que, tipo, porque eu recebi esse dono de serviço, né, que comprei a vista e tal, não teve muita, tipo, fui uma pessoa que paguei lá e tal, não fiz nenhum rolo, nem nada, né, pra comprar, aí, o que acontece, eu falei, eu vou construir, não sei nem se eu posso construir lá, porque, tipo, eu sei que na área é uma verdadeira, mas se tem uma, eu vejo vários vídeos do senhor aí, comecei a maracanar os vídeos aí do senhor, então, aí, eu aprendi algumas coisas, né, aí, falei, vai que tem outra pessoa que já tá com o uso campeão, tentando, não sei, tipo, uma dessas outras pessoas tem má índole, não sei, né, eu não conheço essas pessoas. O bom é que o amigo entendeu o que é posse, o que é propriedade, então, o amigo tá bem ciente do que tem, isso é bom, isso é bom pra gente regularizar, fica mais fácil. Hoje, o que você tem que fazer? Eu orientaria você fazer o uso campeão, por quê? O uso campeão, nós temos três procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. No seu caso, você tem que usar a posse alternada. Pra fazer o uso campeão, você pode ter a posse direta, que é morar, ter comércio, você pode ter a posse indireta, que é alugar e emprestar, e você pode ter a posse alternada. O que é a posse alternada? É um terreno que você toma conta, que você faz benfeitorias, manutenções, é o que você tem. A posse alternada, que é a posse do Supremo, eu falo, é uma posse que você pode, sim, usufruir dela pra fazer o uso campeão. E aí você vai fazer o quê? Usar a tese da soma de posse, quem vendeu a posse pra você, mais a tese da posse complementar. Você pode juntar esse justo título de boa-fé que você tem, que é o contrato de gaveta, esse lápis temporal de 10 anos, cai pra 5 quando tem o cancelamento no cartório de modas, mas não é o seu caso. Você poderia utilizar o quê? O uso campeão ordinário. Você tem o justo título de boa-fé e esse uso campeão permite a soma de posse e também a posse complementar no decorrer do processo, entendeu? Certo. E aí, doutor, no caso, tipo, tem umas, tipo, eu, o documento vai, por exemplo, mais tempo de documento, tem de 2 mil lá, beleza, mas tem uns pedrinhos que tá sem pessoas, porque foi uma que não conseguiu o documento e outra que a Vânia já vendeu. 2015 é certeza que eu não vou ter, porque ela me deu de boca, né? Então, de 2015 pra cá eu não tenho, até 2000, até 2020. Então, 5 anos eu não tenho mesmo porque foi de boca. E aí, desse, de 2020, eu só tenho de janeiro de 2020, então, teoricamente, eu tenho 3 anos de documento antes de 2015, né? Entendi. E aí, tipo, no caso, eu tava tendo de 2004, né? De 2004 até 2020, não tem nenhum documento nesse período, né? Mas por isso eu tô te falando de fazer os campeões judicial. O seu caso, hoje em dia, tem muita gente virou modinha, né? A advocacia judicial, vai ficar bilionário, trilionário, é uma conversa mole de gente que quer vender curso. Não existe isso. O seu caso é o caso de 97% das pessoas que têm imóveis regulares. Você tem algumas provas, mas você precisa instruir bem o processo. Então, não dá pra fazer no cartório. Você precisa de uma ação de uso campeão, por quê? Você vai instruir essa ação de uso campeão pra regularizar esse imóvel através desse contrato de gaveta. Você vai pedir audiência pra levar testemunhas, depoimento pessoal, se for necessário, se for agendada, uma expressão judicial, uma perícia. Então, você consegue, com o processo e andamento, você consegue provar a história, né? O direito, entendeu? Sim. E aí, nesse caso, como a liquida acontece, eu queria, tipo, beleza. Nesse caso, o uso campeão, eu vi que não tem réu, né? O senhor falando que não tem réu. Não tem réu. Mas eu entro com... não tem réu, né? Tipo, é só eu e não tem, tipo, eu não tava usando ninguém, né? Eu tô tentando ver o que é uma coisa minha. Só que, tipo assim, se a pessoa não ganha o uso... Porque, por exemplo, eu sei que tudo isso tem verbo, né? Tipo, vou ter que pagar o processo, vou ter que pagar o senhor, e tudo vai funcionar assim. Tudo tem regra, né? É que nem... Eu sempre falo que a gente não pode pensar em uso campeão sem ter os requisitos, os pressupostos. Tem que ter posse, em espacífica, nos dobre. Mas essa posse, ela pode ser feita de várias formas. Pode ser somada, pode ser complementar no decorrer do processo, pode ser a posse alternada, pode ser a direta, indireta. Eu faria uso campeão, eu te oriento a fazer uso campeão, por quê? Porque é um meio menos oneroso, menos caro pra você regularizar esse imóvel, e você consegue ou regularizar, gasta pra regularizar, mas não é nada absurdo, o cara é inventário, o cara é divórcio litigioso, o uso campeão é uma ação que não é onerosa, não é cara, não se gasta muito pra fazer uso campeão, não dá pra pedir justiça gratuita. Você faz o uso campeão, regulariza e vende, vende regularizado. Ou você vende o que dá, vende a posse, né? Vende do jeito que você comprou, contrato de gaveta. Então, é, tipo assim, eu quero avaliar o quê? Porque eu paguei R$ 75 mil, beleza. Se eu tivesse todas essas instituições hoje, talvez eu não tinha comprado esse terreno, eu tinha falado, beleza. Porque eu não sei como que vai, tipo, quanto tempo vai, porque o que acontece, eu comprei, porque eu já queria, porque R$ 75 mil, é difícil. Ah, não, tipo, eu moro aqui, por exemplo, lá num outro, é mais longe que dá, eu já morei nesse bairro lá, né? Aí é um pouco mais longe de onde eu moro. Lá teve um loteamento recentemente, e até fui lá esses dias, né? Só pra mim, tem uma base, né? Fui lá pra pesquisar, tava R$ 130 mil no terreno, à vista, né? Se você pagar à vista, beleza. Com a base é a mesma característica do que o meu. E R$ 120 mil. Então, teoricamente, comprei pelo metade do preço. Eu comprei porque tava acessível a mim, né? Aí, beleza. E aí, quando eu fui lá falar com o pessoal, né? Falei, vou lá pra mim saber. Aí, tipo, você financia isso? Ixi, aí é um absurdo. Então, tipo assim, eu, tipo, se eu não pagasse, eu não pago aluguel, mas se eu pagasse aluguel, esse dinheiro já eu podia... E eu, tipo, posso, se comprar um... Dar uma entrada no financiamento do apartamento e morar no apartamento, né? Com R$ 75 mil eu conseguiria, né? Então, o que que eu penso? Eu quero regularizar porque eu tenho vontade de morar lá. E até queria, tipo, ter mais discussão, porque se eu, por exemplo, a gente tá num processo. Eu queria morar lá agora já. Tipo, não tem, tipo... Construir, né? Pra morar. Você paga aluguel? Não, eu não pago, mas, como eu falei pro senhor, essa casa aqui é do meu pai, então tem documento. E o meu pai da minha mãe é um rolo deles, né? Então, tipo, não tem documento aqui também. Só que eu não quero regularizar porque eu, tipo, aqui com o tempo, quando a prefeitura vem, porque o que que acontece? Eu não quero esperar a prefeitura vir, porque eu vou depender da prefeitura. Aí, daqui a 30 anos a prefeitura vem regularizar, um exemplo. Então, aí, o que que acontece? Lá eu quero regularizar porque fui eu que comprei e tal. E aí, aqui na onde que eu moro hoje, minha mãe mora embaixo e eu moro em cima, né? Não tem documento e tal. Compre e venda, mas aqui, tipo, não tenho vontade de regularizar. Mas aí, lá eu quero regularizar por quê? Foi eu morar lá e ter a segurança, né? Eu tô morando lá há 10 anos. Aí, daqui a 10 anos, não sei se dá pra dar uma lei, acontecer alguma coisa, aí ele fala, ó, vai ter que sair da casa aí que você não tem documento, isso e aquilo. Não sei, alguma coisa, né? Tipo, esse processo ali, tem um processo aí correndo, né? Esse processo aí que tá correndo aí e não sei o que que acontece, né? E aí, o senhor vai me orientar. Hoje, existe uma facilitação em relação ao uso campeão. É possível o uso campeão de herdeiro, de herança. Se você é herdeiro e você tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, você pode fazer o uso campeão. Então, nós temos grandes novidades a respeito do uso campeão. A posse complementar, o uso campeão de imóvel com uma metragem inferior ao módulo rural ou superior, diferente do plano diretor, CDHU, imóvel público desafetado. Então, nós temos grandes novidades no Brasil sobre o uso campeão. Só que aí que eu falo, quem faz tudo, não faz nada. Se você não é especialista na área, você acabou orientando o cliente errado. Por quê? Porque você não sabe como que você vai estudar tudo. Vai estudar direito previdenciário, direito trabalhista, direito criminal. São áreas totalmente diferentes, códigos diferentes, leis diferentes. Então, eu faria assim. Eu faria o uso campeão, no seu caso, judicial. Eu faria o uso campeão ordinário. Ordinário, porque você tem o justo título e boa fé. E eu tentaria, nesse uso campeão, usar a soma de posse e a posse complementar para regularizar esse imóvel. Entendeu? Certo. Aí, deixa eu te perguntar, doutor. Tem um caso, tipo, eu sei que um processo, você pode ser julgado positivo, ganho a ação, ou pode ser julgado negativo. No caso, se eu perco a ação, eu perco para quem? O uso campeão não tem réu. Você vai pedir a citação do último proprietário que consta na matrícula ou seus herdeiros. E vai pedir a citação dos confrontantes. Isso quer dizer o quê? Que você vai estar fazendo uma ação declaratória. É uma ação que não tem réu, mas você vai pedir a citação. Então, pode alguém contestar, pode alguém se habilitar no processo de uso campeão, ele deixa de ser consensual e passa a ser litigioso. O uso campeão, por que a gente usa o uso campeão no lugar do inventário? Porque se o imóvel não está regularizado no nome do falecido ou falecida, vai fazer inventário para quê? Não vai regularizar por si só. Então, é o momento que eu uso o uso campeão na herança de posse, é porque eu faço inventário nos imóveis regularizados, que estão no nome do falecido ou falecida, e os imóveis que não estão regularizados, não estão no nome do falecido ou falecido, eu posso, dependendo do caso concreto, fazer o uso campeão, porque seria mais vantajoso. Primeiro, em relação a honorários, atributo, eu consigo regularizar esse imóvel de fato, porque inventário de imóvel regular não regulariza nada. O seu caso é diferente, o seu caso é ter um justo título de boa-fé, esse justo título de boa-fé permite você somar posse, permite você fazer o uso campeão. Você pode fazer o uso campeão, e qual o uso campeão que você vai fazer? Eu oriento você a fazer o uso campeão extraordinário. Por que o extraordinário? Quando é possível. Porque é um uso campeão que permite até a má-fé. No seu caso, você não tem lápis temporal para isso, então nós vamos ter que cair no quê? Como você não mora e não pratica atividade econômica nesse imóvel, o ideal é cair no uso campeão ordinário. O uso campeão ordinário é o uso campeão que você pode somar posse, pode, ordinário, e além de somar posse, você pode usar também a Suma 237 do Supremo, para se defender caso alguma coisa aconteça, alguém apareça. Esse uso campeão que eu estou te falando, o ordinário, ele é o uso campeão, é o nome da modalidade do artigo 1242 do Código Civil. Ele é aplicável para casos em que o possuidor tem algum documento que sugira acreditar ter sido proprietário do bem. E é o caso seu, mas não pode, não obteve de fato. Você não se tornou proprietário, mas você tem um documento. Nesse sentido, ele exige boa fé do possuidor. Você é possuidor, que é o desconhecimento da sua irregularidade. Então, dá para alegar isso. Eu enxergo o uso campeão ordinário como o uso campeão do seu caso concreto. E nesse caso, por exemplo, agora a gente pode falar de valores aqui? Pode, pode. Quanto você vai gastar para fazer um uso campeão de imóvel desse? Eu não cobro com base no valor do imóvel, eu acho que fica muito caro, muito nervoso. Eu ajudo parcelar aqui no escritório. Eu amo muito o que eu faço. Eu falo que eu cobro muito bem das construtoras com advogas, incorporadoras, cartórios. Sou referência em uso campeão, porque eu amo muito o que eu faço, eu falo muitos livros, muitos artigos, mas eu não levo isso em consideração e não faço isso, não uso isso a meu favor para cobrar mais caro, nada disso. Eu acho que a gente tem que ser profissional e a mal que faz. Eu cobro um valor mínimo e você pode parcelar de uma forma que você consiga pagar. Hoje, aqui no escritório, você vai gastar para fazer uso campeão, você vai gastar o valor, quer ver? Você vai gastar taxa judiciária e citações. Citações é R$14, é muito pouco. Vizinho, lá direito, lá de esquerda, fundos. Taxa judiciária é o valor venal, quando tem. Quando não tem, é um valor que nós vamos criar, um valor de avaliação do terreno. Então, taxa judiciária, normalmente, Estado de São Paulo, 1%. Outros estados, 2%, 3%, 4%. Olha o gasto como é baixo. Vai ter a perícia no final do processo, o juiz vai nomear um perito para fazer a perícia. Você vai gastar para fazer...